E a Cláudia Leite ficou muda. Ela ficou sem reação, ficou sem saber o que dizer. É verdade, pé de pano. Podemos ver aqui, segundo reportagem do site Correio Brasiliense, que diz o seguinte. Protesto. Cláudia Leite fica sem reação após fãs puxarem coro de, abre aspas, fora Bolsonaro, em show. A falta de posicionamento da artista gerou crítica nas redes sociais. Aí tem aqui a foto da Cláudia Leite. E diz mais na reportagem. Fala que, os atos em protesto contra o presidente Jair Bolsonaro durante shows continuam. No último sábado, foi a vez dos fãs da Cláudia Leite puxarem um coro de fora Bolsonaro durante a apresentação da cantora na Prainha da Claudinha, em Natal, no Rio Grande do Norte. Porém, a resposta da artista não foi a que muitos esperavam. Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, o público grita contra o presidente. Mas Cláudia não diz nada. No final da gravação, ela apenas sorri e a banda volta a tocar. Vamos ver o momento aí, pessoal, do vídeo. Mas os esquerdistas não gostaram disso aí, não. É verdade, pé de pano. Podemos ver que os esquerdistas não estão nem um pouco satisfeitos com a atitude da Cláudia Leite. Por exemplo, o Adam Vidal comentou Todos os artistas nos shows puxavam e apoiavam fora Bolsonaro. Cláudia Leite desconversou e logo jogou uma música em cima. Show, muito bom. Mas decepção. Decepção pra esquerda no Brasil. E comentaram também Os fãs de Cláudia Leite fazendo o grito de guerra contra o Bolsonaro no show de hoje. Eles esperaram uma reação dela, tipo, abre aspas, Tá baixinho? E ganharam o silêncio da favorita como resposta Os esquerdistas estão decepcionados, a Cláudia Leite não falou nada. Sim, pé de pano. Mas e depois disso tudo, pé de pano? O que você acha? Você vai votar em quem em 2022? No Lula ou no Bolsonaro? Eu vou votar no Capitão. Eu também. Isso eu não vou admitir. Mostra o que Vete Sangalo fez. Sim, pé de pano. Vamos relembrar aí. Que diferença, hein? Exatamente, pé de pano. A Cláudia Leite ficou sem reação e não se comportou como a Vete Sangalo. Mas e você que assiste o vídeo? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixem nos comentários, eu quero saber. Muito obrigado e até a próxima. É bom o pessoal já ir se acostumando aqui conosco é assim, ok? Um forte abraço. Ah, caralho. Capum.